Essa vibe positiva, essa alegria, que só vocês têm com certeza. Então, a gente vai fazer os nossos agradecimentos rapidinho. Primeiramente a Deus, por mais uma oportunidade de a gente estar fazendo mais um evento e dando pra vocês. Ao governador Rogério Rosso e vice-governadora Ivelese. Deputado distrital, Ernesto Tavares. Administrador regional, Renato Santana. Gerente de esporte, lazer, cultura e educação de Ceilândia, Clébia, bem abraço, irmão. O Mesbi e Ferrube. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Sindicato dos Músicos. Associação dos Bustos e Artistas Populares do DF em torno. Alô, Caca Silva, tamo junto, brother. Marcelo, da Dega dos Amigos. Empresários e moradores aqui da quadra 6. E, claro, o pessoal da organização, José, Chaguinha e o Valde Vila. Quero abraço. Quero agradecer também a minha mama. Alô, Dona Lia, quero você, mulher. Dona Maria. Que Maria, rapaz. Dona Lia, respeito. Dona Maria, aquele beijo. Beijo, mãe, te amo. Estamos juntos. Daqui a pouco você vai fazer um cafezinho, um momento que eu duvido. Então vamos subindo. Vamos embora, então. O que tem hoje? O que tem hoje?